A gente estava realizando Ronda aí no Bar Novaes, quando nos deparamos com esses dois jovens de atitude suspeita e uma moto. Assim que eles viram a guarnição da Rotam, eles tentaram fugir, né? E de imediato a gente perseguiu eles, e na perseguição ele tentou se desfazer da arma, que quando caiu no chão a arma, ela efetuou um disparo, que por sorte não pegou no morador de uma residência. Por pouco a fatalidade não aconteceu? Pois é, pois é. Ele disse que não conseguiu comprar essa arma? Não, disse que não. Ele disse que a arma era dele, né? E que estava fazendo assalto. Inclusive chegaram três vítimas de celulares que tinham sido roubadas a pouco momento por ele.